Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês a história do meu cabelo. Eu trouxe algumas fotos pra vocês verem como era o meu cabelo quando eu era menor. Então vamos começar, gente. A primeira foto que eu quero mostrar pra vocês, que é a que eu... era bem menorzinha aqui, dessas que eu peguei, é essa daqui, ó, que eu tava na motinha. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas o meu cabelo era um pouquinho armado. Eu não sei quantos anos eu tinha aqui, mas eu acredito que eram uns 4, mais ou menos. Essa daqui, eu amo essa foto, gente, é que eu já tava um pouquinho maior. E ó como o meu cabelo já tinha mudado. Meu cabelo aqui na raiz ele era liso, na verdade ele é liso, continua sendo bem liso a minha raiz. Isso não mudou. E o meu cacho aqui era um pouco mais aberto. Ó, ele era mais aberto. Tão vendo? Ele era bem comprido aqui nessa época. Aí depois eu tenho essa daqui, que eu também não sei quantos anos eu tinha, tá, gente? Eu não sei. Aqui o meu cabelo, ó, ele era curto, mas ele era bem definidinho. Tão vendo? Ele era bem definidinho. Aí depois vem essa aqui, uma anjinha linda. Eu amo essa foto, gente. Tem várias dela aqui em casa. Ó, aqui o meu cabelo já era bem definidinho e bem comprido. E aí, por último, eu tenho essa daqui. Na verdade eu tenho muitas fotos, gente, muitas fotos. Mas eu trouxe só algumas pra vocês verem, tá? Olha aqui o meu cabelo. O meu cabelo nessa época, gente, era enorme, ele batia na bunda. Aqui, como vocês podem ver, ele passa aqui da folha, ele vem até embaixo. Ele batia até na bunda. Bem comprido, mas aqui, como vocês podem ver, eu não cuidava dele. Ele não tinha caixa. Então ele era bem enorme, mas não era tão cacheado. Agora sim, vamos para a história em si do meu cabelo. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a alisar o meu cabelo com chapinha. Que era na época que eu fui pra... que eu troquei de escola. Então eu comecei a alisar ele porque eu não gostava do meu cabelo. Como vocês podem ver, nessa época aqui, ele já não tinha caixa, porque eu não sabia cuidar. Então eu achava que o meu cabelo era muito feio aqui. Daí eu comecei a alisar. Eu vou deixar as fotos passando aí no vídeo pra vocês, tá? Porque as outras fotos estão no computador. Aí eu comecei a alisar o meu cabelo. O meu cabelo começou a cair muito. E eu alisei o meu cabelo por cerca de quase 2 anos. Eu só usava chapinha. Eu não conseguia deixar o meu cabelo natural de jeito nenhum. E depois, eu resolvi parar porque tava caindo o meu cabelo. Tava quebrando o meu cabelo. E eu não tava feliz com aquilo. Eu não gostava do meu cabelo. Porque ele não era um liso, assim, que parecia natural. Ele ficava armado. Ele parecia um liso muito armado. Foi um processo bem difícil. Eu saí da chapinha. Pra eu me acostumar com o meu cabelo natural, no começo eu fui usando babyliss. Pra ir me acostumando, sabe? E vendo como que fica o meu cabelo. Então, no começo desse processo eu só usava babyliss no meu cabelo. Tanto que no primeiro vídeo que eu tenho aqui no canal, eu tava com o meu cabelo com puro babyliss. Era bem artificial. Mas eu fui fazendo isso pra aos poucos me acostumando. Fui me acostumando com volume. Fui me acostumando com frizz. Então, é aos poucos que a gente vai se acostumando. Eu nunca pintei o meu cabelo. A única coisa que eu fiz foi clarear um pouco as pontas do meu cabelo. Muitas meninas perguntam se eu já fiz alguma californiana. É californiana que fala, né? É. Eu não quero cortar porque eu gosto dessas pontas claras. Mas agora eu não faria de novo. Tá? Então, a única coisa assim de diferente que eu fiz foi isso. Ah, gente. Agora vamos pros cortes. Depois dessa época aqui, ó. Dessa época que eu tinha o cabelão, que eu comecei a alisar, eu cortei o meu cabelo. Eu fui num salão que tinha aqui perto de casa. E eu cortei o meu cabelo em V e em camadas. Aí depois que eu cortei o meu cabelo em V, eu não tinha tirado nada do comprimento. Então, ele tava até a bunda. Só que em V e em camadas. Aí depois de um certo tempo, eu resolvi cortar um pouco o meu cabelo. Eu cortei ele embaixo do peito. Aqui assim. Ele tava grande ainda. Aí, não satisfeito, eu fui e cortei até o ombro. Gente, eu cortei o meu cabelo até o ombro. Que isso me... Eu me arrependo de coração. Se tem uma coisa que eu me arrependo, era de quando eu cortei o meu cabelo até o ombro. Sério. Eu vou deixar uma foto pra vocês, que é a foto do corte que eu tenho. E tem até vídeos aqui no canal. Enfim, gente. Depois dessa época, eu não cortei mais o meu cabelo radicalmente. Eu só fui ajeitando as camadas. Pra ele ficar assim com o volume. Aí eu não cortei mais o meu cabelo. Nem mexi mais. Nunca pintei. Mas um sonho que eu tenho, gente, é de ficar ruiva. Depois que eu assisti Valente, eu queria muito ser ruiva. Muito. Só que o problema é que meus pais não deixam. Mas eu gosto do meu cabelo assim, natural. Só com as pontinhas um pouco claras. Mas eu já cortei alguma das partes que estavam claras. Tá? Só tá bem nas pontinhas aqui, ó. Porque nas camadas aqui não tá mais clara. Mas essa foi um pouquinho da história do meu cabelo, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder. E se vocês tiverem gostado desse vídeo, cliquem em gostei pra mim. E se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, se inscrevam no canal que eu vou ficar muito feliz, tá? Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!